Olá, você aí de casa, tudo bem? Eu, Mirla Miranda e a competente equipe da agência SA Comunicação e Negócios sempre temos a honra de fazer parte do seu começo de semana. Aqui mostramos para você o sucesso de gente empreendedora do nosso estado do Acre, além de eventos e do entretenimento motivacional para te estimular a enfrentar vários desafios do dia a dia. Fica comigo em mais um programa e veja matérias sempre feitas com aquele carinho especial da gente, né? Então hoje nós vamos lá para o Divino Toque para mostrar o cuidado que aquele salão de beleza tem com a qualidade que você precisa para você ficar com seu visual diferente, hein? Bem legal. E Rio Branco ganhou um novo empreendimento, o Alto Posto padrão. E nós registramos também a inauguração do Araújo Mix Atacado. Boa notícia para os acrianos, né? E olha, coleção de roupa de cama M Martã foi lançada em Porto Velho e em Rio Branco e a gente foi conferir e vai trazer para você a festa lá de Rondônia e muito mais. Tudo isso que você acompanha neste programa que é seu, que é nosso, o Amazon S.A. E começa em 18 segundos.